Oi belas, oi belos, tudo bom com vocês? Como vocês viram no título do vídeo, hoje eu vou gravar um vlog de dia das mães em uma ação solidária E muitos pedidos no último vídeo, que eu vou estar deixando o card aqui pra vocês Eu falei que se tivesse muito comentário eu ia gravar, e aqui estou eu Agora são seis e meia da manhã e a gente vai chegar lá no CTG Campeiros do Sul Que é onde a gente tá fazendo a ação solidária essa semana inteira E eu vou maquiar todas as mulheres, todas as mamães que estiverem lá Então se você gosta desse tipo de vídeo não esquece de deixar teu like, se inscrever aqui embaixo E me seguir lá nas redes, que eu mostro tudo em tempo real pra vocês É assim né, a gente sabe que a gente tá fazendo uma ação também de um pix Que todo o valor que a gente conseguir arrecadar a gente vai ajudar com várias doações Pra essas famílias que perderam tudo, né gente, aqui do Rio Grande do Sul Então vou estar deixando o QR Code aqui na tela Vem a chave pix pra quem quiser ajudar com algum valor Gente, não tem um valor específico, tá? Se tu puder ajudar com um real vai fazer muitas famílias felizes Então faça já a sua parte Chega de bababá e toca a vinheta Eu vou com o moletom do canal, até porque tá chovendo Um salário em preta básica e um couture com um saltinho A mãe falou que vai me doer o pé, mas eu acho que não vai Porque é bem confortável, então vou com ele mesmo, se você é teimosa Não sei se eu vou fazer alguma coisa na minha cara ainda, alguma make Porque a gente tem que chegar lá mais cedo pra poder tomar café E depois eu começar os atendimentos E eu vou mostrando tudo pra vocês Gente, já estamos indo, fiz uma make muito rápida Porque assim, ó, uma maquiadora Pra ela atender outras mulheres, ela tem que estar maquiada, né? E aí colei um filho rapidinho na mãe E agora estamos indo, olha isso, gente Vai recém nascer o dia Gente, minha primeira cliente vai ser a Alexandra, ó Esse é o antes dela E agora a gente vai começar a make E agora a gente vai começar a fazer E agora a gente vai começar a fazer Dá um oizinho aqui pro canal, tia Uma aqui é a Andriele agora E esse é o antes dela E agora a gente vai começar a fazer Gente, agora a próxima é a Rose E ela veio até com inspiração Olha que legal Bora lá E agora a gente vai começar a fazer 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 Gente, quase que eu esqueço de filmar o almoço pra vocês Arroz, tem churrasco, tem churrasco, olha que delícia Arroz, feijão de vó E salada Acabei de finalizar E agora a gente vai começar a filmar as maravilhosas que eu maquiei E agora deixa eu filmar o café da tarde pra vocês Morta com farofa E agora sim, finalizando Oi, grita Dois mil anos depois Dois mil anos depois Eu vou finalizar esse vídeo Já das mães foi no domingo E hoje é terça-feira Que é o dia que eu tô editando E postando esse vídeo pra vocês É assim, gente Foi um dia muito causativo Mas muito gratificante Ver as mamães com a estima lá em cima Teve algumas que não quiseram ser gravadas Então eu não iria interromper a privacidade delas, né? Mas todas que eu consegui gravar Eu gravei pra vocês Então eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostou não esquece de deixar o like Se inscrever aqui embaixo Ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo Que eu postar aqui no canal E seguir me acompanhar lá no Instagram Que eu posto tudo em tempo real Pra vocês Inclusive acabei de gravar essa make hoje Pra vocês agora a pouco E lembrando que qualquer valor Ajudando na nossa arrecadação Pra ajudar as famílias Que perderam tudo aqui nas enchentes do RS Toda ajuda é muito bem-vinda, gente Repito Se cada um ajudar com um real Que seja Muda a vida de muitas pessoas Então tu que não fez sua parte Corre e faça já Deixando aqui a minha chave Pix pra vocês E o QR Code Um grande beijo da Vela E até o próximo vídeo